Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h46 da manhã do dia 17 de sete de 2024, o vídeo de organização do canal como sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo, assim como o link para a lojinha do canal, lembrando, o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal, tanto na aba comunidade do YouTube quanto no Instagram, as posições, posição a posição abertas no final de cada um dos vídeos de análise dos ativos. Está lembrando, desculpa, eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, misto para o portfólio, um volume ok, acontecimentos, a gente tem o Lula falando que, abre aspas, você não é obrigado a cumprir a meta se você tiver coisas mais importantes para fazer, o que é mais uma balela, bravata, que ele vai ter que recuar eventualmente, certo? Como a gente vem comentando constantemente, a tentativa de tentar forçar a barra em uma coisa que é inviável, o Haddad já atuando como bombeiro, dizendo que a frase está fora de contexto, reforçando o compromisso com a meta fiscal, então tentando ali aliviar um pouco o que foi dito, já deu algum tipo de efeito ali em dólar, juros futuros e por aí vai, porque claramente é uma fala que vai afetar negativamente o mercado. De acordo com o The Wall Street Journal, o Musk passando a doar 45 milhões de dólares por mês para um super PAC, um super PAC é um fundo de apoio à candidatura, do Trump no caso, que abre mais uma janela em quem é o Elon Musk. Equatorial, confirmada como investidor estratégico pelo governo de São Paulo na Sabesp, aeroporto de Porto Alegre abrindo parcialmente em outubro, começando ali com 50 voos diários, então começando a querer engatar um retorno às operações, me parece bem vagaroso, mas de qualquer forma indo naquela direção, já está atuando com embarque e desembarque para o aeroporto de Canoa, se não me engano, que é o outro aeroporto ali que está substituindo, iniciada a temporada de balanços do segundo trimestre de 24 com divulgação da Homey ontem à noite ainda. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem? Grupo Casas Bahia, Petsy, Dux, Serena, MRV, Açaí, Cognam, Inerva e Alpagatas. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsin, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atingindo dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos possivelmente em short reel durante o dia. Valeu galera, beijão!